Agora vamos falar dos principais mercados que você pode apostar. Os principais que eu quero trazer aqui são os principais no sentido de mais antigos e que mais gente aposta, tem mais dinheiro envolvido nesses mercados, por isso eles são os principais. Você vai poder escolher entre apostar neles ou apostar em outros. Inclusive eu vou fazer um vídeo também mostrando alguns outros mercados fora esse que eu vou falar aqui. Mas vamos entrar aqui novamente no site da BES365, no nosso exemplo do jogo do Fluminense e a gente tem como mercado principal, o mais comum de todos e o mais fácil de explicar é o mercado de resultado final, porque você vai apostar na vitória de um time, o empate ou a vitória do outro. Simples assim. Para o jogo completo, quem vai vencer? Fluminense, Fuiabá ou vai dar empate? Simples. Resultado final. Em algumas casas, talvez eles chamem de 1x2. E aí 1 é o mandante, né? X é o empate, 2 é o visitante. Pode mudar um pouquinho a nomenclatura, mas vocês vão entender que é para quem vai vencer a partida. Esse é o principal mercado, o mercado mais comum e mais antigo que tem no mundo das apostas. Depois a gente tem o mercado principal também, o mercado de gols. Deixa eu mudar aqui. O mercado de gols é separado em 0,5 gols, 1,5 gols, 2,5 gols, 3,5 gols e por aí vai. Aí vocês vão me perguntar, Guilherme, não existe meio gol, por que 2,5? Por que 1,5? Justamente por não existir meio gol e se está de um lado é menos, se está do outro lado é mais. Não tem como dar exatamente aquele meio gol, né? Então vamos usar o exemplo aqui do 2,5. A gente está em uma partida e teve 3 gols. Foi 3x0 Fluminense esse jogo aqui. Então a gente tem aqui mais do que 2,5, né? Porque 3 é mais do que 2,5. Então aqui, mais do que 2,5 nessa odd aqui. E se tivesse sido 2 a 0, teria sido menos do que 2,5, né? E aí menos do que 2,5 está essa cotação, tá? Então se você apostou mais do que 2,5 e você sabe que não tem meio gol, você já está contando que vai ser 3, 4, 5 e dali em diante. Se você apostou menos 2,5 e você sabe que não tem meio gol, você está contando que vai ser só até o 2. Não vai ter o terceiro, senão você perde, tá? Então por isso a divisão no meio. E isso acontece no 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 e por aí vai. O mais comum é você apostar dessa forma. Existem outros formatos de gols, eu vou falar isso depois. Mas o mais comum nesse nosso vídeo de principais mercados são esses aqui, ok? Aí você pode apostar mais ou menos aquela quantidade de gols. E são gols somados, tá bom? Gol da partida, não é gol do mandante, nem gol do visitante, não importa o time, é o gol do jogo. O jogo teve mais do que 2,5, teve menos que 2,5, tá? Um outro mercado que eu considero como principal é o mercado de ambas marcas. Deixa eu descer aqui. Ele está no populares, mas está um pouquinho aqui para baixo. Cadê? Para ambos os times marcarem, né? O mercado de ambas marcam, e em inglês seria BTTS, né? A sigla em inglês seria BTTS. Vocês vão achar isso em alguns lugares por aí. Mas basicamente ele quer dizer o seguinte, durante o tempo normal de jogo, as duas equipes vão marcar pelo menos um gol, né? Caso sim, essa odd aqui está 2,37. Caso não, 1,53 nessa odd. Então, o caso sim, não importa se o jogo foi 4x1, 5x1, 6x2, não importa. O que importa é que cada uma das equipes marcou pelo menos um gol. Pelo menos um. Tomou uma goleada de... Eu ia falar 7x1, né? Vamos lá, vamos usar esse exemplo. É traumático para a gente, mas vamos usar. 7x1. O Brasil fez o gol, fez o 1. Então, foi ambas marcam. Não importa a diferença de valor, importa que cada um fez um. Pode ser o 3x3. Ambas marcam do mesmo jeito. Agora, 4x0, 5x0, 6x0, 0x2, 0x3. Não teve. Aí ambas marcam não. Tá bom? Esses 3 mercados são mercados que mais apostam e mais tem volume envolvido de dinheiro nesses mercados, tá? Eu vou fazer um vídeo agora com outros mercados também que vocês podem encontrar por aí. E aí E aí E aí E aí